bom dia pessoal muitos anos né como é que vocês estão espero que estejam bem se cuidando direitinho eu vim aqui hoje aqui para falar um pouquinho sobre a nossa atividade da semana vou dar um apanhado geral aí para esclarecer talvez algumas dúvidas tá a nossa atividade da semana ela será em cima do feriado do dia do trabalho tá nessa data comemorativa é de trabalho dia 1º de maio sexta-feira agora inclusive feriado então o que nós vamos ter de atividade nós vamos ter um texto onde explica um pouquinho como surgiu essa data comemorativa para vocês terem uma ideia uma noção da história né e depois em seguida vem um desenho aí da turma da mônica onde vocês podem estar colorindo né e mais importante para mim uma segunda parte aqui dessa atividade será um desenho que eu quero de vocês onde vocês vão fazer um desenho sobre qual é a profissão dos seus sonhos o que você deseja ser quando você tiver na idade adulta né e tiver que desenvolver uma atividade aí então é isso que eu quero saber de vocês vocês podem desenhar podem escrever tá o desenho é imprescindível mas se quiser escrever também ok tá bom então espero que tudo dê certo e aguardo o retorno de vocês das atividades ok grande abraço se cuidem e aí e aí